Fala galera, salve salve, bora lá atualizar sobre as últimas notícias do Cruzeiro aqui no canal Cruzeiro com mais uma nota celeste. Pessoal, segunda-feira com muito destaque em relação ao Cruzeiro, mas começar falando primeiro do jogo de estreia que aconteceu no último sábado. A Raposa foi até a cidade de Patrocínio para encarar o patrocinense e o time teve um primeiro tempo muito bom e saiu vencendo por 2 a 0 com gols de Nicão chutando de esquerda na entrada da grande área e depois o segundo marcado pelo Bruno Rodrigues, após cobrança de pênalti que foi sofrido pelo atacante Wesley. Mas no segundo tempo, infelizmente, o time caiu muito de produção e acabou levando um gol. E no final do jogo foi um Deus no Zacuda, o goleiro Rafael Cabral evitou o gol de empate, seria um gol contra do Cruzeiro. Ali seria o gol do patrocinense em cima da linha, após uma pressão enorme do time de patrocínio também, a bola recuada do zagueiro Lucas Oliveira. Mas enfim, 3 pontos conquistados aí, fora de casa, vamos enaltecer a vitória, o trabalho apenas está começando. O triste desse jogo ficou por conta de uma entorce que o meio Matheus Vital sofreu no jogo após a entrada criminosa do atacante Neto Costa, dando um carrinho aí por trás do jogador do Cruzeiro. Ele foi reavaliado pelo departamento médico do Cruzeiro hoje na toca e em breve aí saberemos a gravidade da lesão e quanto tempo deixará ele de fora dos gramados, né? A contusão aí foi no tornozelo, então a gente sabe que não é tão simples assim. Agora outro que ficará de fora do Cruzeiro, mas não por lesão e sim por empréstimo, é o meia João Paulo. O jogador será emprestado para o CRB e disputará a Série B de 2023. O João Paulo vem de um longo período aí de inatividade, onde está desde abril do ano passado, sem jogar após ter feito uma cirurgia quando teve uma lesão na posterior da coxa direita. E por fim hoje, pessoal, olha só, o Cruzeiro tem conversas aí com a América Mineiro, responsável pela administração do Independência, para mandar as partidas durante a temporada 2023 no estádio. Ainda não há um acordo aí entre os clubes, mas a negociação está aberta. As conversas com o Mineirão não foram concluídas até o momento para um acordo anual. O torcedor do Cruzeiro tem ficado aí de olho nesse imbróglio envolvendo os estádios e o clube. E nas redes sociais a manifestação é muito grande aí contra a administradora do Mineirão, a Minas Arena, por parecer dar preferência a eventos como shows e não ter prioridade mais os jogos de futebol. O fato é, essa novela aí já vem se arrastando há quase nove anos e ninguém sabe como será o capítulo final dessa história, né não? Ô gente, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ajude a compartilhar este conteúdo. Lembrando que foi no oferecimento da fbb.bet, aqui quem joga ganha. A parceira do canal Cruzeiro é uma casa de apostas esportivas, onde você pode apostar em jogos de futebol, tênis, vôlei, basquete ou luta. É muito simples, não precisa de cadastro, o processo é automatizado e o pagamento é feito pelo Pix. Acesse agora mesmo o link na descrição e comece a ganhar dinheiro investindo em esportes. Valeu pessoal, até o próximo conteúdo aqui no canal Cruzeiro. Um grande abraço e tchau, tchau!